Pessoal do YouTube, tudo certinho por aí? Estamos aqui mais uma vez agora para conferir o astral de outubro, hein? E não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrevendo, não se esqueça de clicar no sininho para receber avisos sobre os nossos próximos vídeos. Bem, outubro, mês de Libra, o signo da sétima casa astral. Tem muito a ver com casamento, mas também com descasamento, né? Pela influência da sétima casa astral, os signos opostos, Ares com Libra, Touro com Escorpião, Gêmeos com Sagitário, Câncer com Capricórnio, Leão com Aquário, Virgem com Peixes, se casam com facilidade, mas podem também se descasar com a mesma facilidade, tá? O importante é que outubro promete um astral mais conciliador, mais harmonioso, mais equilibrado, que são os grandes traços do signo de Libra. E tem uma outra influência poderosa esse mês, hein? Dia 10, depois de um ano e meio, Júpiter entra em Escorpião, o signo da oitava casa astral. Uma influência que vai mexer com a vida de todo mundo, principalmente com a nossa, que pertencemos à Escorpião, né? Porque a gente vinha carregando Júpiter no nosso inferno astral. E a partir do dia 10, contaremos com a força de Júpiter no nosso signo. Valeu? E vamos, então, conferir o seu horóscopo de outubro. Capricórnio. Amor. Olha, Capricórnio, o clima estará bem movimentado na primeira quinzena. E novidades incríveis podem surgir. Vênus e Marte recomendam a sair um pouco mais da sua zona de conforto, hein? A partir do dia 14, sua popularidade deve aumentar e alguém influente pode mexer com o seu coração. Com a alma gêmea, planos a dois estarão mais protegidos. E há sinal de vitórias importantes para o casal. Já no sexo, que tal deixar a timidez de lado e ousar mais nas preliminares, hein, Capricórnio? Solte-se! Família e amigos. Há sinal de surpresas no lar e reencontros com parentes distantes, sobretudo na primeira quinzena, Capricórnio. Júpiter vai reforçar as suas esperanças e vai deixar o seu jeito mais confiante a partir do dia 10. Revela também que pessoas amigas vão se mostrar as suas grandes aliadas para qualquer tipo de assunto. Como você vai contar com mais jogo de cintura, traquejo, vai lidar bem com as demandas da carreira, Capricórnio? Deve se relacionar numa boa com todos. Há ótimas chances de subir no conceito dos superiores. Então, aproveite a oportunidade, né? Se o burro passa riado, vamos montar, não é verdade? Pode ganhar uma graninha extra com algo novo que resolver fazer. Gostou? Então, compartilhe com aquela sua amiga ou com aquele seu amigo capricorniano, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em outubro, Capricórnio! Gostou? 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 Obrigado.